Valeu gente, e aqui agora no nosso passeio a gente enfrenta grandes ondas, grandes ondas aqui Pessoal aqui com medo né, Adelita temerosa, Sandra também, já pegaram os coletes Filipe, olha que ave maria, olha aqui, pelo amor de Deus Olha, só faça esse passeio quem tiver nervos de aço Porque olha aqui, olha aqui, caramba, mas vale a pena Olha aqui, vai ver uma onda barulho, caramba, olha aí pessoal, olha aí altas ondas Altas ondas no alto mar, alto mar aqui da coroa do avião Agora a população, a tripulação está mais tranquila, os passageiros Passamos aí uma grande tempestade aí, né, e agora nós estamos mais tranquilos aqui Tudo bem aí Marujo?